Flux da Zona Sul Barulhando tudo nessa porra piranha Esse é o DJ Potter Bruxaria diretamente de Hogwarts Atenção, atenção Esse é o ritmo que contagia Para tudo Só que mandem eu não falar o gato para ver aí, cara Os cara que dá alta na favela faz certo De fuzil na mão, de fuzil na mão De fuzil na mão, dança mais que o Michael Jack De fuzil na mão, dança mais que o Michael Jack Tá rolando o palidão, gatinha de todo o cabo Eu tô com a tela, eu vou te dar o amafo Tu pelado e eu pelado Tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinha do sábado Tu batendo com a xereca gostosinha do sábado Bota o DJ, não sabe não pra dançar Bota o DJ, não sabe não pra dançar Boa tarde, não sei lá, boa Esse é o que te importa, bruxo bruxaria diretamente de Robbins O que te importa, bruxo bruxaria diretamente de Robbins